Música Hoje eu consegui pegar ele aqui na Divino da Ita Acho que eu vou começar a fazer assim, ó Pra ver onde eu tô, né? Pra ver onde é que tu tá Mas acho que, acho que não, né? Graças a Deus, devido aos projetos, os clientes gostaram muito dessa ideia de nós darmos assessoria Isso é muito bacana, né, Giovanni? É, porque eu acho que a Divino tem uma coisa na sua essência Que é respeitar muito o timing, né? A vibe do cliente, o que ele gosta, o que realmente deixa ele com bem-estar O que deixa ele feliz E a gente trabalha em cima disso, a decoração só tem sentido se não fazer bem Mas com certeza, gente, esse serviço extra que a Divino está prestando é ir na casa do cliente e montar todo o ambiente, né, Giovanni? Sim, a gente vai na casa, olha o que o cliente tem, o que o cliente quer aproveitar, o que ele quer mudar Então a gente dá assessoria de cor de parede, de tecido, de cortina, tapete Cortina, tudo entrega, tudo pronto Deixamos pronto Se possível até fachilado, tudo pronto Deixamos prontinho Semana passada deixamos um quarto, inclusive com as roupas dobradas dentro do roupeiro Até a organização do guarda-roupa Sim, deixamos tudo pronto Isso é maravilhoso e é um serviço que diferencia vocês, não é, Giovanni? Eu acho que, Carmen, mais uma vez a Divina, ela inovou nisso, acompanhando as tendências europeias Então assim, a loja tem uma responsabilidade também de deixar a casa do cliente bacana, né? Quantas vezes a gente olha uma peça numa loja e não consegue imaginar em casa? A gente chega lá Sim, o cliente nem sempre tem aquele olhar, né? Tem que ir, a gente vai lá e ajuda, né? E o que chegou de novidade aqui, porque eu quero olhar tudo Então vamos lá, vamos começar Nossa, a gente tá só aqui embaixo, gente Mas tem muito mais lá em cima Vamos olhar, isso aqui é muito bacana, né? Que são, alguns chamam de suqueiras, outros chamam de, tem até o nome Eu uso direto lá em casa Isso, o que eu acho legal isso, né? Que são os filtros Esses são em bicos de jaca, que já é uma peça de decoração Um chique também É, eu acho bem bacana Então, por exemplo, tu bota frutas, tu bota alguns verdes, como hortelã, capim cidró Bota gelinho, né? É, além que é um charme, né? É Eu acho muito bacana É, um charme Então tu chega Não, tu vai se bem em casa, tu tem assim lá É um cuidado, né? Siqueiras colocadas, pra quem não quiser tomar o refrigerante, a cerveja vai na siqueira com esse calor Fica muito bacana Eu tenho uma cliente que ela bota anis e coloca hortelã e coloca umas maçãs verdes O gosto é maravilhoso Além da beleza É um fisco, irmão siciliano e hortelã Que é lindo, né? Que também ficou lindo E gostoso É isso aí Vamos lá, ó, gente Porque essa loja é muito grande Infelizmente a gente não vai conseguir ir nos quatro andares Mas algumas coisas nós vamos mostrar Como todo mundo sabe, o carrinho de chá voltou E voltou com toda a força Bom, Carmen, eu acho que hoje o carrinho de chá, ele é uma peça que é coringa Com certeza Então assim, por exemplo, nós já vendemos o carrinho de chá pra pessoa botar no hall Ela não queria botar um aparador, ela queria fazer algo diferente Nós já vendemos pra fazer carrinho, um barzinho Sim, que é perfeito A arquiteta colocou um espelho no tampo E aqui em cima colocou copos Embaixo colocou garrafas Nós já vendemos pra pessoa colocar como apoio da mesa de jantar E como próprio carrinho de chá Não, Giovanni, olha que delícia Tu pegar um carrinho de chá desse Botar na tua varanda agora na casa de praia Com as suqueiras, com os pratos Que lindo, né? Pra servir os amigos, não é? Fica hiper charmoso Carmen, inclusive, assim como hoje a decoração Ela te dá alternativas até pra colocar como uma mesa lateral Perfeito Tu pode botar um abajurzinho, uma coisa e fica uma graça Ele é bárbaro Bom, a gente não precisa dizer que aqui na Divino Designer A gente encontra estofados pra todos os gostos e estilos Vai falar desse? Vamos falar desse Isso, já que nós estamos falando de praia, né? Vamos falar então Um conforto É E esse estofado em azul marinho Pele de foca É um estofado assim, ó Esse tecido, cara, é especial para quem tem bichinhos de estimação Sim, porque não puxa fio Gato, cachorro, não puxa fio Esse é um sofá retrátil Abra as duas partes Ele vira quase que uma cama de casal Todo com pilon O que é o pilon? É aquela fibra siliconada Que te dá aquela sensação gostosa do colchão Esse é um sofá da Ômega Virata Que é uma excelente fábrica Uma fábrica gaúcha Com mais de 30 anos de tradição Bom, quem sabe, conhece a Divino Sabe que nós também cuidamos muito os nossos fabricantes E esse sofá de 4,350, cara Ele está por 2,750 Ah, um descontão Sim Nós temos ele na cor grafite A pronta e gera No preto, no cinza Sim Que dá para fazer em 6 vezes Imagina Sim O preço com desconto em 6 meses Em 6 vezes Então esse valor de 2,750 Pode ser parcelado em 6 vezes no cartão de crédito É uma oportunidade de ter um sofá super confortável Para assistir televisão Sim Sim Para ficar de conversa, não é? É, eu gosto dele, cara Porque apesar de ele ter um sofá E esse assunto é lindo É Um sofá grande Ele é um sofá que não te avoluma dentro de casa É, exatamente E principalmente para pessoas altas como eu Isso aqui é muito legal Claro Isso te dá um conforto muito grande Para assistir TV Aí tu puxa a chese Tu tem esse é um paro Então pessoal Temos ele em cinza Marfim Preto Marrom E marinho Tudo a pronta entrega Tudo a pronta entrega Tá, e vocês entregam sobre o litoral Qualquer cidade Qualquer cidade Qualquer cidade Litoral, serra, interior Só vim combinar conosco Que a gente dá um jeito Eu acho que as outras novidades nós não vamos mostrar Não vamos deixar Que as pessoas venham aqui Semana que vem Nós temos aquele lançamento Dos novos tecidos Para as poltronas Aguardem Coisas lindíssimas para 2017 E a gente quer a visita de vocês Aqui na Divino Design São duas lojas Uma na Anitta Garibaldi Número Gê 99 No estacionamento Elevador Quatro andares E outra ali na Dom Pedro II Frente ao Pastor Domes Também no estacionamento É isso aí